Hoje Tô sofrendo desse jeito E querendo resolver Por quê? Você me ensinou o que é o amor Você me ensinou o que é paixão Me deu de presente o teu carinhão E junto com ele um coração E eu feito um todo desprezei O que devia dar valor Confesso que arrependido estou Dá uma chance, amor Não me deixa assim Eu fui feito pra você Você foi feita pra mim Deixa eu te provar Já aprendi a lição Que não devemos brincar Com a dor do coração Dá uma chance, amor Não me deixa assim Eu fui feito pra você Você foi feita pra mim Deixa eu te provar Já aprendi a lição Que não devemos brincar Com a dor do coração Hoje Mais um dia indo embora E eu me lembro a toda hora Que não tenho mais você E agora Um vazio aqui no tempo Tô sofrendo desse jeito E querendo resolver Porque você me ensinou O que é o amor Você me ensinou O que é paixão Me deu de presente o teu carinhão E junto com ele um coração Eu feito um todo desprezei O que devia dar valor Confesso que arrependido estou Dá uma chance, amor Não me deixe assim Eu fui feito pra você Você foi feita pra mim Deixa eu te provar Já aprendi a lição Que não devemos brincar Com a dor do coração Dá uma chance, amor Não me deixe assim Eu fui feito pra você Você foi feita só pra mim Deixa eu te provar Já aprendi a lição Que não devemos brincar Com a dor do coração Não me deixe assim